Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao novo webinar em português intitulado Criando Personagens Chibi no Clip Studio Paint, apresentado por Nuni. Antes de começar, eu vou compartilhar com vocês algumas informações. O webinar durará aproximadamente uma hora. Todos os participantes ficarão em modo silencioso. Haverá uma sessão de perguntas e respostas, a qual será feita nos últimos 15 minutos do webinar. Os participantes podem perguntar ao vivo na caixa de perguntas da plataforma GoToWebinar. Devido às restrições do tempo, nem todas as perguntas poderão ser respondidas. Esse webinar será gravado e o vídeo do webinar será compartilhado nas redes sociais e enviado por e-mail para todos os inscritos e participantes. Os apresentadores são Mario Quinones, quem fala com vocês, e Nuni. Para quem se conecta conosco pela primeira vez ou não conhece Clip Studio Paint, Clip Studio Paint é a sua solução toda em um para criar surpreendentes ilustrações, quadrinhos, mangás e animações prontas para publicação. Para mais informações, acessar clipestudio.net e grafixly.com Ademais, queremos fazer um convite para compartilhar as suas stories de Instagram com as seguintes hashtags. Hashtag webinar, arroba NuniDraws, arroba Graphixly, arroba Wacom e arroba Clip Studio Oficial. A gente vai compartilhar todas as suas stories. Natalia Nakayama, mais conhecida como Nuni, é do interior de São Paulo e tem 33 anos. Ela é ilustradora freelancer desde 2012. Com maior atuação no Instagram, ela é autodidata, nunca cursou nada relacionado a artes. É graduada em radiologia, mas tem uma arte como amor desde criança. Graças ao seu trabalho, já foi capaz de conquistar muitas coisas, dentre eles vários concursos internacionais, sendo o maior destaque o da Line Japan. A sua arte tem com foco os chibis, um estilo fofo e bem popular originário do Japão. Então, deixo com vocês a Nuni e a sua apresentação, criando um personagem de chibi no Clip Studio Paint. Muito obrigado. Olá, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Natalia Nakayama, como vocês já sabem, mais conhecida como Nuni. E desde já quero agradecer mais uma vez pelo convite no Mário para poder participar desse webinar. E eu estou um pouquinho nervosa, vocês me desculpem, que é a minha primeira vez. Então, eu vou tentar dar o meu melhor aqui com vocês, para explicar um pouquinho do meu processo, que não é uma coisa tão complicada, mas eu tenho as minhas técnicas. Enfim, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho de início. Como vocês já sabem, eu sou focada basicamente em Tibis. Eu comecei a desenho em 2012, a minha primeira mesa digitalizadora foi uma Bamboo Connect, que eu acho que eu nem sei se ela existe ainda, mas era bem simplesinha, pequenininha, e eu comecei a procurar sobre desenho digital, porque eu era meu primeiro contato. E procurando tutoriais, eu encontrei esses Tibis e pessoas que postavam tutoriais e postavam vídeos sobre como desenhavam. E eu me apaixonei, então eu levei isso desde aquela época e até hoje. Meu foco principal é no Instagram, e se vocês quiserem dar uma olhadinha, para quem não me conhece, quiser dar uma olhada no meu trabalho, é arroba nonidraws. E lá nesse Instagram, desde 2012, meu foco é basicamente os Tibis de K-pop, de uma banda em específica, do BTS. Então é isso, mais uma vez, desculpa pelo meu nervosismo. E eu vou começar basicamente, antes de mais nada, explicando que eu estou usando uma Cintiq 13 polegadas. É uma versão de 2015, se eu não me engano. Ela não tem a parte de touch na tela, então apesar de eu ter pego ela um pouquinho antes, para dar uma treinada, tem algumas coisinhas ainda que eu fico meio atrapalhada, porque eu volto a pensar no iPad, porque eu estou desenhada no iPad. Aliás, desenho no iPad desde 2018. Então, mas como eu comecei nas tablets da Wacom, é uma coisa que não vai ser tão difícil, mas é hábito, vocês sabem, quem desenha sabe. Então, vamos lá. Basicamente, o que vocês estão vendo é a estrutura dos meus Tibis. Antes de mais nada, os Tibis, você precisa saber que ele não tem uma regra fixa. Isso aqui que eu vou mostrar, ele não é uma regra. Você tem que fazer um Tibi assim, tem que ser essa proporção, tem que ser certinho desse jeito. Não. Eu conheço muitas artistas que fazem com uma proporção de duas, três cabeças, de quatro, e continuam considerando Tibis. Então, eu mesma, eu tenho esse aqui, que é o que eu ensino a vocês hoje, o jeito que eu faço, mas eu também tenho um Tibizinho que é quatro cabeças, às vezes três. Então, não tem regra, tá gente? Não se apeguem a isso de, ah, tem que ser assim, porque tem que ser desse jeito. Não. É arte, arte não tem regra. Você faz do jeito que você gosta, que você se sente melhor. Então, não foque nas regras, tá? Isso aqui é só uma explicação de como eu faço, mas você pode dar o seu toque. É até importante que você dê o seu toque. E falta imaginação. O mais importante é isso. Essa é uma das coisas que eu mais gosto nos Tibis. Você não precisa se prender a muita coisa. Porque eu comecei nos Tibis porque eu tenho muita dificuldade com anatomia. Então, você não precisa se prender a anatomia. Você não precisa se prender às regras. Tem sim as suas técnicas, mas você não precisa se prender. O importante aqui é você dar o seu toque. E esquece as regras. Só vai, como eu digo. Então, vamos lá. Esse aqui é basicamente a minha estrutura. Como vocês podem ver, são duas cabecinhas. A parte de cima aqui, de número 1. Deixa eu subir na opacidade aqui. Ela vai ser basicamente só para a cabeça. Você não precisa... Desculpa. Gente, desculpa. Eu vou dar uma... Às vezes vou dar umas bugadas assim com os atalhos porque né? Já começou ok. Isso absurdo. Mas enfim. Esse número 1 aqui, que vai ser a primeira bolinha, vai ser só para a cabeça. Você não precisa... Essa é a parte fácil dos meus títulos. É sempre uma parte da cabeça e a outra você vai dividir entre o corpo e as perninhas. E os membros inferiores. Então, é uma estrutura simples. Então, aqui vai ficar sempre a cabeça. Aqui na parte de baixo vai ficar metade. Metade para o corpinho e metade para as perninhas. Ah, eu não quero seguir essa regra. Não precisa. Ah, eu quero diminuir um pouquinho as pernas. Ah, isso pode diminuir. Ah, eu quero aumentar um pouquinho as pernas. Também pode. Então, é livre. Mas eu gosto de fazer essa divisãozinha porque eu acho que fica... deixa ele, pelo menos para mim, um pouquinho mais harmonioso. Mas não tem regra. Então, vamos diminuir a opacidade aqui. De início eu fazia muito isso, tá? Essa é uma dica também. Você pode fazer essas duas cabecinhas aqui. Deixar lá numa layer aqui com opacidade mais baixa. E aí você vai e faz em cima o seu tigre. Que é para você ter uma direção para não sair muito. Mas também, como eu disse, é com vocês. Então, esse é o jeito que eu faço. Tá, vamos lá. Então, aqui, como vocês podem ver, dá para ver melhorzinho a divisão certinha da anatomia dos meus tibes. A partezinha de cima é a cabeça. Como vocês podem ver, bem grande. Essa é uma das características mais marcantes dos tibes. Como falam, são os desenhos cabeçudinhos. E aqui vocês veem que a parte de baixo é a dirigida corpo e os bracinhos e as perninhas. Então, é tudo bem simples. Não tem muita técnica, muita... Não precisa se preocupar muito porque, como vocês podem ver, é simplesinho. Bem simplesinho mesmo. Tá. Então, depois que a gente viu aqui as proporções, tudo certinho, vamos falar um pouquinho do corpinho. Porque eu vou mostrar para vocês que parte a parte do corpo que eu faço o tibes. Muita gente, às vezes, me pedia tutoriais sobre e, como vocês podem ver, eu não sou muito boa nisso. Mas, exatamente são esses passos e são essas as formas que eu dou para os meus tibes. Certo? Então, vamos lá. O corpinho. O corpinho dos tibes é, basicamente, isso aqui dos meus. Feijãozinho. Eu acho que muita gente que gosta desse estilo e já procurou tutorialzinho e tutorial sobre tibes, já deve ter se deparado com o artista falando que o corpinho é em formato de feijão. É, basicamente, isso aqui. E, com essa formazinha aqui, mais estreita na parte de cima e mais redondinho na parte de baixo, é o que deixa o tib fofinho. É o que dá aquela coisa de, aquela sensação de bonequinhos fofos que a gente, que a gente não, que eu gosto muito nos tibes. Então, com esse formatinho aqui de feijãozinho, você faz, basicamente, todas as poses e você dá forma para o seu tib. E aqui, como vocês podem ver, eu já deixei alguns exemplozinhos aqui de poses. E sempre com o feijãozinho aqui. E aqui, ele é basicamente a, ele é basicamente a guia para você fazer o corpinho do tib. Sempre estreitinho aqui na parte de cima e um pouquinho mais largo na parte de baixo. e essa é a técnica que eu aprendi quando lá em 2012, 2013, quando eu procurava, nem lembro mais o nome do artista, mas a artista chamava de técnica do feijãozinho. É um jeito mais fácil de você desenhar corpinho dos tibes. Então, vamos ver se eu consigo, eu acho que tem espaço aqui. É, tem um espacozinho aqui, eu vou fazer com vocês, mostrar para vocês uma posezinha. Gente, eu falo muito no diminutivo sobre os tibes, porque são pequenininhos. Então, parece que toda vez que eu vou desenhar os tibes, é tudo muito índio, muito fofinho. Então, aqui, o feijãozinho. Essas linhas guias, eu faço mais para o costume, mas não é necessário, tá? Eu só faço para marcar mais ou menos a cinturinha de onde vai ficar a cintura do tibes. E... Tá, pera aí. Vamos fazer as perninhas aqui. E... Opa! Eu cortei o botãozinho da caneta sem querer. E aqui... Outra perninha. Um bracinho aqui. E... Outra perninha com a mãozinha para cima. O cinturinho fica aqui. Uma coisa que eu gosto muito do Clip Studio são os atalhos. Então, não importa, assim, olha, eu estou há bastante tempo sem desenhar no PC. Eu comecei a desenhar, basicamente, na semana passada. E... Mas, assim, eu não esqueço os atalhos do Clip Studio. Por exemplo, borracha, onde fica o zoom, essas coisas. É porque eu uso o Clip Studio desde 2012 mesmo. Então... Ele é... É meio que difícil de encher. Eu vou botar aqui. Aí, aqui. Então, é... É isso. Aqui eu fiz com vocês uma das coisas... Com vocês uma das coisasinhas. E... É basicamente isso. Não tem muito segredo quando vocês podem ver. O feijãozinho, você faz... Tudo. É... É a base... É... É, o importante é sempre deixar... É... Ele o mais fofo possível. É o que eu... Quando me perguntam... É... Como que você consegue deixar os tibis fofinhos? É. Eu penso sempre em arredondar e, é... Deixa bem fofo. É colocar o máximo de fofura que você consegue, que eu acho que é a maior característica dos tibis, é você conseguir deixar tudo fofinho, tá certo? Então, como vocês podem ver, simplesinho, certo? Então, bora para os rostos. Os rostos dos tibis, ele também é uma coisa que você pode brincar muito, muito, muito mesmo, porque não tem regra, como tudo, eu acho que vocês vão cansar de ouvir isso aqui de mim, não tem regra. Você pode, por exemplo, fazer nesse estilo aqui, que é o mais anime possível, mais normal, o que a gente vê geralmente com olhos bem grandes e tomando aqui quase que metade da cabeça, os olhinhos, que é uma das características do desenho tibis, que é sempre o exagero dos olhos. Mas, não é regra, você também pode trabalhar com outro estilo de olhinhos. Você pode trabalhar nesse aqui, que eu usei por um bom tempo. Quem me acompanhava durante o meu começo no Tumblr, que eu postava bem antes de começar a postar no Instagram, deve lembrar que eu postava alguns, na maioria muitos desenhos assim, com esse estilo. E também tem esse estilo aqui, que é bem mais simples, literalmente folhinhas. E nos três casos você pode ver que fica fofo. Então, essa é a graça, você não precisa se agarrar a um estilo, a uma forma só de desenhar. Mas você pode fazer, você pode brincar muito com o tibis e ele, de uma forma ou outra, ele acaba ficando fofinho. Eu falo, eu brinco muito com os meus colegas artistas, que é difícil a gente conseguir deixar um tibis, você tirar a fofura do tibis. Porque eu desenhei até várias vezes, eu tentei desenhar tibis bravos, mas o que que foi? Então, deixa eu fazer a cabeça. Voltando, né, para falar aqui sobre a cabeça. A cabeça do tibis, como a gente falou ali atrás no tamanho da proporção, é sempre uma bolinha inteira daquela da proporção que eu uso. Então, ela vai ser sempre grande, sempre bem exagerada. Então, usando essa coisa da exageração dos tibis, você pode brincar muito, como eu disse, na questão de criar a feição do seu tibis. Você não precisa focar nesse aqui, nessa aqui que é o mais comum, tá? Você pode, por exemplo, aqui eu já dei alguns exemplos, né? Que dá para fazer esses olhinhos assim, esse que é o normal, o de bolinha que eu também utilizo bastante, fica fofinho. Deixa eu ver. Eu uso muito, para quem me acompanha no Instagram, esse tipo de olhinhos para personagens meio que mal moradinhos, meio quietos. Então, você consegue notar um humor padrão como esse aqui, mas você percebe que ele continua fofinho. ele não saiu da coisa de ser fofinho que o tibis tem. Então, você pode brincar bastante com essa coisa de criar estilos. Isso é legal porque você consegue criar o seu próprio estilo e... E essa é a melhor parte, eu acho, de desenhar, é você mudar as melhores, né? É você saber que as pessoas te reconhecem. Por exemplo, quando eu faço desenhos, posto no Instagram meus tibis com essa expressão aqui, ou quando alguém vê esse tibis aqui em algum lugar, que alguém repostou, ou no Twitter, ou no... sei lá, no Tângulo, as pessoas, elas já falam, ah, é o estilo da Nuri. Porque marca, né? Então, isso é legal. Então, você pode... Você pode, basicamente, brincar com isso, dessa liberdade que eu tive de te dar de você não precisar focar muito na... Você não precisa focar muito na anatomia e ficar prestando muita atenção de... Aqui tem que ir os olhos, aqui tem que ir a boca, tem que ser uma coisa muito certa. Então, você consegue dar o seu toque e, basicamente, você acaba ficando conhecido por isso. Então, isso é muito legal. É uma das coisas que eu acho muito legal, o estilo. Muita gente, assim, um comentário. Quando eu comecei a focar no estilo, essas pessoas ficavam, ah, você não quer tentar outra coisa? Por que você não tenta fazer realismo? Por que você não tenta fazer na anatomia normal? Eu sempre falei, poxa, eu gosto. E... Esse que é, sabe, é... Esse que é graça. Eu gosto, sabe, de vir. Então, é isso. Então, basicamente, a cabecinha do Tibi é basicamente isso. É você focar em sempre manter... Sempre não. Olha, eu já estou me compreendendo. Em deixar ela, pelo menos, uma proporção de uma cabeça e o corpo serem na mesma proporção. E você pode brincar com a... Em relação à expressão dele. E é o nosso próximo aqui... Nosso próximo tópico aqui vai ser as expressões. Tibi, ele é muito livre nisso, como eu estava falando. Você pode brincar muito com as expressõezinhas deles, porque você não precisa focar em fazer uma coisa super realista. Então, você pode brincar muito. Aqui, por exemplo, eu tenho vários exemplos de... Das expressões que eu uso quando eu desenho. E... Apesar de ser um Tibi, você percebe que tem muita variedade. E isso aqui, assim... Se você for procurar no Pinterest, por exemplo, você vai ver que você joga lá expressões, Tibi, exemplos. E você vai ver que tem muito. Tem gente que faz folhas com, sei lá, 30, 40. Então, você consegue brincar bastante. E isso é muito legal. Então, como você pode ver aqui, eu uso bastante essas, né? Quando eu faço... Quando eu posto alguma coisa, ou quando eu faço uns quadrinhos. Porque eu também faço uns quadrinhos e posto no copar. E postava no Patreon, um tempo atrás. Não me recomendo, mas como eu vou falar. E... Então, você consegue brincar bastante com as expressões. Certo. Gente, tá acabando a parte chata daqui. A parte da anatomia. A anatomia é a mesma parte, assim, da explicação. É a mais chata. Eu gosto mais da parte da... De pôr a mão mesmo na máscara. Que é o desenho em si. Essa sessão aqui de pés e mãozinhas. Eu coloquei porque eu recebi essa... Eu recebi e recebo essa pergunta muito no Instagram. De pessoas que perguntam. Ah, Inônia, como eu faço o pé? Tipo, é tímido. Não tem... Não tem mão. Assim, não tem pé propriamente. Porque eu... Quem vê muito os meus desenhos. Você vê que basicamente o pé é isso aqui. Não tem... Não tem pé de problema, né? Então... Você não precisa se preocupar, basicamente. Vou dar exemplo com o meu estilo, tá? Eu conheço artistas que fazem um pezinho certinho. Parecido com um pezinho da anatomia normal. Mas eu gosto de fazer ele basicamente assim. Por quê? Porque é fofinho. Não tem segredo. É basicamente... Então... É a perninha, duas curvinhas e aqui o pé. Não tem muito o que ensinar ou o que pensar ou o que se preocupar com a questão do tib. Por exemplo, aqui. Esse, no caso, é um sapatinho dos meus tib. Você olha assim e pensa... Pô, nossa, né? É básico. Porque realmente o tib é uma coisa bem simples. E pezinhos, então, não se preocupem. É basicamente isso que eu faço. Eu geralmente só divido a perninha da parte de dentro e a de fora. A de fora eu sempre faço essa curvinha para dar a impressão de... Principalmente com meninas, né? Quando eu venho meninas, deixar o corpinho do tib mais feminino. E a parte de dentro mais ratinha. E isso aqui, basicamente, é o pezinho. Então, não tem segredo nenhum. Não tem segredo basicamente nenhum aqui. Eu coloquei aqui os pedinhos porque... Eu vou começar assim... Não observou ser engraçada. Eu trabalho muito com comission. E, às vezes, eu recebo clientes que não conhecem muito o meu trabalho. Ou só viram um desenho da cintura para cima. E quando... Uma vez eu entreguei uma cobeixa com um pezinho assim. E a moça me perguntou. Mas cadê os pés? E eu mostrei algo tipo assim, né? Falei aqui, ó. Esse é o pezinho aqui, o sapato. E eu lembro que ela riu muito. Eu falei. Ah, agora eu entendi. Então, é isso que é um desenho fofinho, né? Que você fala. É basicamente. Não tem muito segredo. Então, mesma coisa com as mãos. Bracinhos da TV e as mãos. Eu gosto de fazer tudo bem redondinho. Como vocês podem perceber aqui. Não tem segredo também. Eu faço essa divisãozinha aqui. Mais por costume. Isso aqui não é muito guia. Porque é meio que um costume de quando eu comecei a desenhar. Eu colocava divisões nos membros. Tanto da perna aqui. Como eu faço aqui. No joelhinho. Como nos braços. Então, ficou meio que um costume mesmo. Mas não tem... Não é uma marcação que você precise medir isso aqui. E ser exatamente igual a esse, tá? Não precisa se preocupar. Isso aqui é basicamente. Acho que sou eu que tem essa mania de dividir. E aqui, como vocês podem ver. Vou até dar um zoom aqui. Isso é uma mãozinha do tib. E no caso, as minhas mãozinhas de tib. Não tem muita... Não é anatomicamente correta com as mãozinhas da anatomia comum. É só os dedinhos redondinhos. Eu sempre faço bem redondinho. Às vezes, eu até faço quatro dedos. Ou não me preocupo muito. Porque a mãozinha sempre no desenho. Nos tibs é o de menos. Porque ela vai ficar muito pequenininha no desenho. Como vocês vão ver ali embaixo. Quando eu começar. Quando eu for trabalhar no sketch do meu desenho. Que eu vou finalizar com vocês aqui. Então, aqui. Outro exemplo da mãozinha. Naquela mesma posezinha daqui. E aqui também a mãozinha para frente. E eu, assim. Quando eu vou fazer a mozeia da cintura para cima. Eu costumo manter esse estilo aqui. De dedinhos fofinhos. Como você pode ver. Uma mão bem finha. E não tem aquela... Não me preocupo muito com aquela diferença de tamanho. Que teria que ter, né? Os dedos no meio um pouco maiores. E etc. Porque não precisa se preocupar com isso. Eu, basicamente, não me preocupo. Então, o importante é ficar fofinho. Então, isso aqui é o que eu gosto de desenhar. Tanto que vocês podem ver aqui na outra pose. Que eu desenho muito. Os dedinhos aqui. Os dois últimos dedos. Eles estão, basicamente, colados. E você nem diferenciam. Porque o importante é demonstrar a posezinha da mão. A pose da mão. E você não se preocupa muito em detalhar. Eu acho que essa é a palavra que eu estou procurando. Detalhes. Não se preocupe com detalhes. Com o tipe. Porque a graça do tipe. É você não precisar detalhar. Você... O legal é simplificar. Certo? E essa daqui também. É outro estilo de mãozinha. Que quem desenha vê muito. Eu desenhei algumas vezes. Mãozinhas dos meus tibes assim. E... A gente chama de... Mãozinhas da preguiça. Quando você não quer fazer uma coisa mais assim. Então, você pega e faz isso aqui. Que é, basicamente, uma bolinha. E também fica fofinho. Não precisa ter os detalhes nos dedinhos. E aqui também você consegue ver que é uma mãozinha. Então, não tem... Não tem regras. E aqui também. Aqui é uma mãozinha de tibem. Que eu desenho um bracinho. Que eu desenho muito também. Onde você, basicamente, só vê o formato. Dos dedos aqui. Você não vê muito os detalhes. Porque não precisa de... Dos detalhes. Certo? Ó. Minha gatinha me anda lá. Enfim. Agora... Vamos... Agora eu vou mostrar pra vocês... O esquete dos meus desenhos. Como eu começo, né? Como vai ser um tutorial sobre como desenhos tibes. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Passamos pela anatomia. Anatomia entre aspas. Então, agora eu vou pro... Pro esquete. Não se preocupem, tá? O desenho de... Ali. Basicamente que pronto. Eu só vou passando. Passando pelas... Passando pelas... Pelas etapas, tá? Desculpa. Meu gatinho abriu a porta. Enfim. Então... Aqui é o esquete do meu desenho. Eu geralmente faço basicamente uns... Três esquetes antes de começar a live. Ou dois. Depende muito do meu humor. Então... Esse é o primeiro esquete que eu faço. Eu... Vai depender muito. Aqui a dica que eu posso dar em relação ao esquete é... Em questão de referência. Pode procurar referência. Eu uso muito referência de fotos... De pessoas normais. E tem que transformar elas no meu estilo. No tib. Então... Foi basicamente o que eu fiz aqui. Eu peguei e dei uma olhada. Tanto que eu nem consegui salvar a foto. Porque eu lembro que eu vi assim... Estava passando pelo Pinterest. Eu transvi uma... A pose. E... Falei... Ah, então vai ser assim. O que eu vou fazer? Era uma pose de uma menina. Que estava basicamente assim. E... Falei... Ah, eu vou transformar em tib. Então é basicamente isso que eu faço. Você pode também... Usar os modelos aqui 3D do Clip Studio. Eu fazia bastante isso. Antigamente de usar os modelos e colocar ele no jeito que eu queria. E depois... Transformar em tib. Mas... Depois que eu já peguei uma prática. Eu basicamente dou uma olhada em uma foto que eu gosto. E vejo que vai ficar legal no tib. E... Se transformar no... No meu estilo. Então aqui basicamente... Eu fiz o sketch. Com todas as divisões necessárias que eu faço aqui. As meninas. Que costuma, como diz. Eu resolvi deixar o olhinho. Esse tipo de olhinho aqui, tá? E... É o mais complexo daqueles 3 que eu geralmente trabalho. Mas... Ao mesmo tempo é simples também. Que vocês vão ver na hora de colorir. Ele... Eu não faço muita coisa. Tanto que essa parte aqui eu já deixo até pintada aqui. Porque ela lá na frente ela vai ser... Parte da line. Ela não é... Eu não faço ela usando as cores do... Ou colorir. Deixando tudo branco. Como o pessoal geralmente faz. Certo. Então eu trabalho aqui. Aqui no sketch eu faço... Eu penso na pose. Eu penso mais ou menos como vai ficar. Como eu quero que fique o tib. Usando aquela proporção lá de... Que eu uso de um para um. E aqui... Vocês podem ver, né? A cabeça. Eu boto toda uma cabecinha. Duas e metade para o corpo. Aí geralmente eu faço essa... Eu diminuo a velocidade. E... Faço um segundo sketch. Nele... Eu já coloco os... Eu começo a colocar os... Os detalhes um pouco... Na verdade todos os detalhes, né? Eu já coloco os detalhes que eu quero. Como roupa. Cabelo. Cabelo. Eu não expliquei... Eu não fiz uma parte especificando o cabelo do tib. Porque também não tem segredo. Ele é sempre... Simples. Você divide... Você simplifica as pontas. Não tem muita... Muita coisa tipo... Como os desenhos da anatomia normal. Você não precisa fazer muito... Muita pontinha. Muita... Muita detalhe. Isso. Detalhe. Você não precisa se preocupar com muito detalhe em relação ao cabelo. Mas... Você pode ver que é básico mesmo. Porque os tibes... Eles são... Essa é a... Pra mim o fundamento dos tibes. É ele ser básico e simples. Eu espero que esteja dando pra entender, gente. Desculpa. Eu sou bem concursa. Eu sou uma péssima professora. Me desculpa. Mas eu tô dando o meu melhor, tá? Então... Espero que pelo menos os tibes consigam dar uma olhada no meu processo. E... Aqui vocês já conseguem enxergar basicamente a roupa dos tibes. Do tibizinho. O sapatinho aqui. Simples também. Não tem detalhes. O cabelo. E essa aqui é uma personagemzinha minha. Que... Eu desenho ela. É tipo o meu alterado no desenho. Então... Eu desenhei. Eu acho que eu já postei ela agora mesmo. E... Aí depois desse segundo sketch que eu já defini cabelo. Defini as roupinhas. Onde vai ficar tudo. Aí eu vou... Eu escondo a camada lá do primeiro sketch. Aí eu vou diminuir a camada no segundo. E vou criar uma camada pra começar a line. Que... Aqui ela já tá. E como vocês podem ver... Eu passei... Aqui, ó. Eu não sei se vocês vão se enxergar. Aqui eu passei a fazer as lines nos meus desenhos na camada de vetor. E tem que ter um motivo. Por quê? Porque... É muito mais fácil trabalhar com a line no vetor. Além do que eu acho que fica mais bonito. As linhas ficam mais... Ficam bem mais harmoniosas. Eu gosto porque... A borracha de vetor do Clip Studio é muito boa. Então você consegue... Você consegue apagar com facilidade. Então eu demorei muito. Confesso que eu demorei bastante. Pra começar a usar o vetor. As camadas de vetor no Clip Studio. Porque eu tinha... Na verdade um pouco de medo. É medo e costume, né? Eu comecei a desenhar com... Nas camadas simples. Então depois que eu comecei a desenhar com o vetor. Por exemplo. Eu vou fazer aqui, ó. Estão vendo aqui que saiu, né? Fora. E aí eu venho aqui. Na borracha de vetor. E simplesmente fazer assim. Já apaga. Então eu perdia muito tempo. Fazendo... Apagando os detalhes. Do desenho. Quando eu... Quando eu queria... Deixa eu colocar. Essa... Essa cor aqui. Não lembro como... 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 Ah, não. Tá certo. Vou jogar aqui. Eu lembro que eu perdia muito tempo. Fazendo a live. E apagando os detalhes. E com a borracha de vetor é bem mais simples. E... Aqui mais um. Então é um conselho. Assim, uma dica que eu dou. Use a... A cavada de vetor. E a borracha também. Porque facilita muito. Gente, eu não vou fazer o... Eu não vou fazer o inteiro aqui. Acho que eu já deixei pronta. Porque eu demoro. Basicamente... Eu demoro muito na line. É a parte mais... Demorada. Então aqui. Já temos a line prontinha. Já deixei prontinha. Então vocês verem. Certinho como ia ficar. E... Agora. A gente vai pra... A parte mais legal. Que é colorir. E também já tá pronto. Tá? Não se preocupem. Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer a tempo. Porque eu sou muito larga. Então. Basicamente. Aqui. Aqui. Eu começo sempre. Eu vou mostrar pra vocês a ordem que eu faço. Tá? Eu começo sempre com uma base. Deixa eu esconder a camada do papel pra mostrar pra vocês. A base. Que é onde eu faço toda essa base branca. E aí. Eu vou trabalhar em cima dessa base. Tudo que vier. Eu vou colocar em uma camada acima. E vou usar isso aqui. Pra clipar o layer. A camada. De cima. A de baixo. Então. Tudo que eu desenhar aqui nessa camada de cima. Não vai sair da camada. Não vai sair da camada. Porque ela tá clipada aqui. Deixa eu pegar uma cor aleatória. E mostrar pra vocês aqui. Peraí gente. Que a pessoa tá na borracha. A pessoa não acostumou com ela. Não acostumou aqui ainda. Calma aí. Aí. Estou vendo. Eu posso trabalhar e colorir. Sem me preocupar. E ela não vai sair da camada. Porque ela tá clipada com a camada base. Isso é uma dica muito legal. Eu já falei várias vezes. Acho que eu passei vídeos do bem. Antes o pessoal sempre perguntava como era feito isso. Então é basicamente isso aqui. Certo? Faz uma camada base. Cripa uma camada acima. E começa a descolorir. Sempre nas camadas acima. Então. Eu vou mostrar pra vocês. A sequência. De cores. Que eu uso aqui. De como eu faço. Como que eu vou colorir. Os meus desenhos. Eu começo com a pele. Faço toda a sombra. Tem gente que faz todas as cores base. Depois coloca sombra, luz. Eu já faço de uma vez. Que eu costumo. Tá? Mas aí é com vocês. Depois vem os olhos. Como eu já tinha falado. Essa parte aqui da sombra de cima. Eu faço junto com a line art. Então. Os olhos e os meus tiros também são bem simples. Na próxima camada. Nós temos os detalhes. Que aí. Esse é o máximo de detalhe que eu faço nos olhos. Coloco alguns brilhos. Que é uma das características bem marcantes dos meus desenhos. Eu paco o brilho pra todo lado. Então eu pus a base das roupas. Essa é a paleta de cores da minha personagenzinha. E eu geralmente faço essa... Gosto de colocar essa cor meio rosa nas roupas. Pra dar um contraste. Eu apesar que é mania mesmo. É meio mania. No Anitec. É mania. Depois eu já faço as sombras da roupa. Gente, eu sou péssima pra sombra e luz. Então eu sei que muita gente vai olhar e vai falar que as sombras devem estar no lugar errado e tal. Mas é assim mesmo. Então. Depois das sombras da roupa. Eu vou pros cabelos dela. Aí é o mesmo esquema. Coloco as sombras do cabelo. E depois vem as luzes. E os brilhos. Basicamente isso. Aí aqui na parte da line. Eu também. Acima da line. Eu gosto de colocar uns detalhes. Que é pra deixar a line art mais viva. Então vocês podem ver. Eu gosto de colorir a line em alguns pontos. Do rosto. Dos braços. Das pernas. Fazer um brilho nos olhos. Que eu acho que fica legal. Aí os fiozinhos de cabelo solto também. Que eu gosto de colocar no desenho. Pra dar uma. Pra deixar ele muito duro. E. O belinho nos olhos dela. Então. Essa é a minha sequência de. Pra colorir. Certo? Então. Como vocês podem ver aqui. Não tem segredo. Tá? Não tem muitos detalhes. Se vocês forem. Analisar. Em questão da roupa. Do Steve. Ela tem uma sainha. Uma blusinha. Mas. Eu também. Conheço. Muitas artistas. Que fazem títulos. Extremamente detalhados. Então. Uma regra. Esse aqui é só. O estilinho. Que eu resolvi colocar. Na minha personagem. E. Esse é o modo que eu faço. Que eu vou colorir. Os meus desenhos. É basicamente. Sempre essa sequência. É pele. Depois eu vou para as roupas. Faço as sombras. O cabelo. E depois. Eu vou fazer a finalização. A finalização. E. Aqui. Como eu acho que. A gente ainda tem uns minutinhos. Eu vou fazer. Só a sombra. Do chão dela aqui. Fazer uma sombrinha no chão. Basicamente. Diminuir a quantidade aqui. E. Aqui. Eu vou colocar outra camada. Vou fazer uma coisa. Que eu gosto muito. De fazer também. Eu estou sem ideia. Para fazer. O background. Dos meus desenhos. Eu geralmente. Faço. Um círculo. Assim. Com a. A ferramenta de seleção. Mesmo. E eu vou aqui. No atalho G. Que é. O. Gradiente. É feito. O gradiente. Dos meus desenhos. Essa ferramenta. É muito legal. Eu gosto muito dessa. Dessa sunset. Então. Ele. Você consegue deixar. Já fazer. Um background. Para o seu desenho. Super. Simplesinho. E. Aí. Uma dica. Que eu vou dar aqui. Eu coloco. Vou colocar a camada. Para fora. Da pasta. Eu estou vendo aqui. A pasta. Onde está o desenho. Essa aqui. Amarela. Coloquei a camada. Para fora. E vou pegar aqui. A base. Onde está. Onde está. O time. E vou colocar aqui. Perfeito de borda. Então. Aumento o valor aqui. E pronto. Olha só. Já temos um backgroundzinho. Para o desenho. Bem simples. Aí. Eu vou colocar os. Os brilhinhos. Porque é uma das. Das características. Das minhas. Das minhas artes. Brilho para todo lado. Coloca um brilhozinho aqui. 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 E. Deixa eu jogar isso aqui para cima. Porque eu não estou enxergando. Mais uma aqui. Chegando a espacidade. E. Está prontinho. Basicamente. Foi incrível que pareça, gente. Esse é todo o meu processo de desenho. Não tem estéreo. Então. Eu até fiquei surpresa. Eu achei que. Eu não ia ter muito assunto. Para. Mostrar para vocês aqui. Não ia ter muita coisa de falar. Porque. É. É tudo bem simples. Não tem segredo. É basicamente isso aqui. Então. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente já pode ir para as perguntas. Não é mãe? Muito obrigado, Nune. Por essa ótima apresentação. Foi muito legal. A gente ficou assistindo. E aprendendo um monte. A gente perguntou. De onde estavam assistindo. Vários lugares. De Brasil. Floripa. Até Irão. Sara. Muito obrigado por participar. Então. Vamos com algumas perguntas. Por exemplo. José Martin. Diz. Primeiramente. Parabéns pela aula. Dá para perceber como você sabe bem do assunto. E como é cuidadoso ao escolher as palavras certas. Sempre abrindo. Essa margem de que existem sempre outras possibilidades. E não a regra engessada. Isso é uma qualidade muito boa. Em quem está ensinando. Parabéns. Minha dúvida é sobre os brushes. Que você usou nos rascunhos. Na Lineart. Se você mesmo produziu eles. Ou se é possível encontrá-los para download. No clipe. Abraço. Obrigado por essa aula maravilhosa. Já estou seguindo no Insta. Legal. Obrigada mesmo. Por acompanhar. E sobre os brushes. Que eu usei. Basicamente. O brush do sketch. É esse sai. Que you know. Que está em japonês. Que eu baixei. Do Clip Studio 7. E depois a gente pode até colocar o ID dele nos comentários. Mas ele está lá. Ele está lá para download. E o outro. Ele é um brush. Que eu personalizei. Da Lineart. Que eu peguei um brush. Base do Clip Studio. E coloquei as características de uma organizada. Eu fiz algumas mudanças. Eu fiz algumas mudanças. Para deixar ele do jeito que eu gostava mais. E já faz um bom tempo até. Estou precisando até atualizar esse brush. Mas ele está lá no meu perfil. Do Clip Studio 7. Eu acho que ele já tem até. Várias pessoas já fizeram um download. Mas eu também posso deixar depois o link. Ou se quiser me procurar no Instagram. Tem problemas também. Ele também está lá no meu Instagram. Tem um destaque lá com materiais. Então, está tudo ali. Os brush que eu uso. Obrigado, Nune. Outras perguntas. Por exemplo, quais são as tuas referências. Artistas, séries, filmes, etc. Referência. Para falar a verdade. De tipos, referência. Minha maior referência. É uma artista que eu não sei se está mais ativa. Porque faz um bom tempo que eu não vejo nada dela na internet. Mas ela se chama... Na verdade, o apelido dela é Yamio. Ela é uma artista que postava muitos vídeos no YouTube. Basicamente só sobre times. E foi com ela que eu comecei a aprender os tutoriais que ela passava. E séries, filmes. Basicamente, animes, mangás. Eu sou assim, como vocês sabem. Eu sou um pouquinho mais velha. Então, as minhas referências já são animes mais antigos. A Sakura, a Keter, a Holic, a Taylor Moon. Mais essas antigas. Mesmo eu também gosto dos santuários. Mas as minhas maiores referências. Eu acho que são essas minhas antigas. E a Yamio, né? Infelizmente, ela sumiu. Mas foi o meu começo. Então, é realmente isso. Aqui, outra pergunta. Quando foi que tu sentiu que tinhas um estilo próprio? Olha, confesso que demorou muito. Eu comecei a postar em 2012. Mas eu comecei a perceber que realmente as pessoas falavam. Olha, isso aqui eu reconheço. É da Nune. Eu sei que é seu. Lá para 2018, 2019. Então, demorou um pouco. Mas, assim, para falar a verdade, eu sou uma artista muito insegura. Eu vou estar mentindo se eu falar que, olha, eu tenho um estilo extremamente próprio. E estou satisfeita. Infelizmente, não. Eu sou bem insegura em relação ao meu estilo. Às vezes, eu fico pensando, poxa, será que não é bom mudar? Será que não é bom fazer isso, fazer aquilo? Mas, é, vai vir. Assim, vem quando você menos espera. Mas, mesmo assim, você ainda não fica satisfeita. Eu acho que é mal de artista mesmo. Outra pergunta foi, como foi tomar a decisão de viver da tua arte? Porque a gente leu que tu era da área da radiologia, né? Sim, eu agora trabalhava em hospital até. Já trabalhei vários anos. E foi difícil. Principalmente em questão de encarar a família. E falar, olha, estou largando a minha profissão. Que eu estudei. Para desenhar. É bem difícil. E morando no Brasil, isso se torna extremamente mais difícil. Porque eu vi, depois que eu fui morar no Japão. Que eu percebi que lá, as pessoas, elas valorizam. Por exemplo, que parecem, elas valorizam muito a arte. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem as pessoas que torcem o nariz. Quando você fala que, olha, eu sou artista. Ah, mas e aí, qual que é o seu trabalho? Já ouvi muito isso. Ouço até hoje. Ah, eu sou artista? Legal. Mas e aí, qual que é o seu trabalho de verdade? E aí, qual que é o seu trabalho de verdade? Então, é difícil, é complicado. Você tem que, às vezes, respirar fundo e sorrir. Mas é o que eu amo. Eu acho que eu falo para todo mundo que é a única coisa na minha vida que eu nunca abandonei. Nem sequer pensei em abandonar. Eu desenho desde criança. E é o que eu quero fazer para o resto da vida. Então, ela é da minha cabeça e enfrentar. E tu fala ou escreve japonês? Eu falo pouco, porque eu aprendi na mata, né, morando lá. Tem que aprender. Mas eu escrevo pouco também. Mas eu, assim... Consegue se comunicar assim? Sim, eu consigo me virar lá, mas não sou muito boa. Meu marido, que ele é japonês, ele é bem melhor. E eu voltei para o Brasil e eu acho que cada dia mais eu vou esquecendo. Outra pergunta aqui é... Quais são as tuas ferramentas favoritas do Clip Studio Paint? Ai, meu Deus, isso é tão difícil. Eu amo o Clip Studio como um todo, para falar a verdade. Eu gosto muito dos brushes, porque... O fato de você poder mexer neles, poder personalizar, você pode mudar cada detalhezinho. Até o íconezinho que aparece ali no Clip Studio, no painel, você consegue mudar. Então, é difícil escolher um. Mas eu acho que os brushes, para mim, é o meu favorito. O fato de você ter esse acesso ao Clip Studio Assets, que você pensa, poxa, queria fazer tal coisa, queria que tivesse tal ferramenta. Então, você vai lá e pesquisa no Clip Studio Assets e você acha. Isso, para mim, é incrível também. É muito difícil escolher uma coisa só, viu? Eu, assim, não é nem... Não é nem, assim, estou dando graça para o programa, mas é porque é um programa que me apaixonei desde que eu comecei a usar. Ele é muito... É completo. Ele tem tudo o que a gente precisa. Então, é bem difícil. Outra pergunta, talvez, relacionada. Se você trabalha com os vetores, principalmente os vetores do Clip Studio Paint, brushes, vetoriais, capas, camadas... Sim, sim. Agora, uns dois anos atrás, eu passei a trabalhar com as camadas de vetor. E eu percebi que é bem diferente. Demora um pouquinho para acostumar, porque tem algumas coisinhas ali ou aqui, que é meio diferentezinho. mas é muito bom. E eu passei, assim, ainda estou treinando, óbvio, porque foram anos trabalhando só com canalada simples. Então, mas é legal, é bom. A gente consegue fazer várias técnicas novas, usando o vetor. E para salvar também o Ailiate é muito bom. Nossa, é treino. Agora, continuar treinando. Outra pergunta. Trabalhas em qual tamanho as tuas ilustrações? Olha, eu trabalho aqui, tanto que foi a que eu usei aqui. Eu uso a 3 mil por 3 mil piques. É bem grande, sim. Mas porque eu gosto muito de dar zoom no deprimido. É que aqui, como eu não dei muito zoom enquanto trabalhava aqui, porque, como eu estou na Cintiq, né? Então, eu tenho... Eu fiquei até com medo de me atrapalhar com os controles, porque eu me desacostumei um pouco. Mas, como a minha principal ferramenta hoje em dia é o iPad, então, eu gosto de trabalhar muito com o zoom. Então, principalmente para a Lineart, porque eu demoro muito na Lineart, eu gosto de fazer tudo com calma. Então, eu acho que... É. Então, é isso. Outra pergunta é... É necessário ter noções de anatomia realista para fazer tibis? Não, gente. Não preciso. De verdade. Olha, e eu estou falando como uma pessoa que... Juro, eu sou a pior pessoa para anatomia que existe. Gente, eu não tenho noção nenhuma de anatomia para desenhos normais, para mangá. Então, é por isso que eu amo tanto tibis. É a maior vantagem. Você pode se soltar. Não tem amarras em relação à anatomia. Não precisa ter noção. É legal, sim, você dar uma olhada, se você quiser, trabalhar movimento, uma coisa que eu não estou precisando também estudar muito. Eu estudo, mas preciso estudar mais. Se você quer deixar o desenho mais fluido, se você quer deixar ele com mais movimento, é legal ter uma referência maior. Mas falar que você precisa de conhecimento de anatomia para fazer tibis, não. Você não precisa. Eu acho que é força de vontade e aprender, e procurar tutorial e correr atrás. Que não é difícil. É muito gostoso. E eu acho que com essa última pergunta, a gente vai encerrando o nosso webinar. Quanto tempo demora sem fazer um projeto que foi comissionado, pago? Olha, depende muito do cliente. Eu tenho uma cliente regular que ela sempre me manda muita referência. Eu até deixo um aviso de quanto mais referências, mais rápido. Então, se eu receber um trabalho com muita referência, coisa de 24 horas, 48 horas no máximo, eu consigo entregar. Agora, se tiver pouco detalhe, às vezes tem cliente que eu preciso correr atrás de mais detalhe, ou não tem foto de referência, acaba demorando um pouquinho. mas a minha média é essa de 24 horas, 48 horas. Bom, e só para finalizar, alguma dica, recomendação para quem queira, que se interessa por esse mundo dos tips? Minha dica é, gente, se soltem, não se amarrem a regras, não se amarrem a preciso fazer desse jeito, preciso fazer daquele jeito. Muita gente me pergunta, que brush você usa, que programa você usa, que mesa você usa. eu acho que é o menos importante, você tem que se soltar, é procurar aprender, o retrato de tutorial, que o material, as coisas, é consequência, é bem depois, mas eu acho que é se soltar, se solta, não tem regras, muitos dos tips não têm regras, essa é a graça. Bom, muito obrigado, Nune, por partilhar a tua sabedoria na arte das tips. Eu que agradeço, obrigada mesmo pela oportunidade. E também a gente agradece a todos vocês que assistiram ao vivo nesse webinar em português. E para finalizar, são mais algumas informações, aprendam mais sobre o Clif Studio Paint, no nosso site, clifestudio.net.br ou graphics.com e alguns de vocês perguntaram se esse webinar está sendo gravado, a gente vai subir o vídeo no nosso canal do YouTube, Clif Studio Paint Channel, em Graphics.ly. Podem se inscrever para receber uma notificação quando o vídeo esteja disponível. E para mais informações sobre Nune, podem seguir ela nas suas redes, Nune Draws no Instagram, Nune Draws no YouTube, também no seu coffee pessoal, Nune. Então, muito obrigado, Nune. Eu que agradeço. Obrigada de verdade a você pela oportunidade, a todo mundo que acompanhou. Muito obrigado a vocês e fiquem atentos às nossas redes para um próximo webinar em português ou o resto dos nossos webinars, tutoriais, etc. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.